Quer ter acesso a todas as funcionalidades de uma conta corrente comum no Banco do Brasil e não quer pagar manutenção? Nesse vídeo eu vou te ensinar a transformar a conta fácil do Banco do Brasil em uma conta corrente e aderir aos serviços essenciais sem que você precise pagar para manter essa conta. Se você tem a conta fácil do Banco do Brasil, você sabe que essa conta é bastante limitada. Você só pode movimentar 5 mil reais por mês, então para aumentar o limite dessa conta e para ter acesso a poupança, cartões de crédito, empréstimos e investimentos, você pode fazer upgrade dessa conta e transformar ela em uma conta corrente comum. Muita gente não quer fazer esse upgrade porque não quer pagar 10 reais por mês, 13 reais, 20 reais por mês para manter uma conta. Então para essas pessoas existe uma solução. Faça o upgrade dessa conta e depois que for aprovado, peça para aderir os serviços essenciais, onde você não vai pagar nada para manter essa conta. Aqui no canal já tem um vídeo ensinando a fazer o upgrade da conta. Então agora vamos mudar para os serviços essenciais. Para ser aprovado depois de você fazer o upgrade da conta, passa de 3 a 4 dias e aí depois que for aprovado você entra na sua conta, clica aqui em conta corrente e vem aqui logo aqui abaixo em upgrade da conta. Você vai ver essa tela seguinte, né? E é só você clicar aqui logo abaixo em continuar. Na tela seguinte eles te mostram o Ourocard Elo, que é o cartão que é enviado na função débito para você movimentar a conta e realizar compras no débito. Então você clica em quero esse. Depois de selecionar o cartão, eles vão te mostrar as cestas de serviços que tem disponível. Quais são os serviços que eles disponibilizam em cada cesta. Nessa primeira cesta aqui, o valor mensal que você tem que pagar é R$ 43,75. Você pode fazer 3 TED por mês gratuito e tem outras coisas aqui. A segunda cesta de serviços que eles disponibilizam é essa no valor de R$ 33,95 mensal e ele tem diversos serviços ilimitados, como DOC e TED. A terceira opção é essa no valor de R$ 28,25 e ele oferece dois TED gratuitos por mês. A quarta opção é essa daqui, onde eles disponibilizam apenas um TED gratuito por mês e o valor mensal que tem que pagar é R$ 21,20. Tem essa opção digital, onde também é oferecido um TED gratuito por mês e o valor mensal é de R$ 14,95 que tem que ser descontado da sua conta mensalmente. E o pacote de serviços mais barato que tem é esse no valor de R$ 13,25 mensal, mas eles não oferecem nenhum DOC nem um TED gratuito. O que tem mais é saques, transferências, extrato e fornecimento de cheque. E por último, se você não quiser pagar nenhuma mensalidade, nenhuma tarifa, é esse daqui que você deve escolher. Escolher os serviços essenciais PF. E aí, o que tem nesses serviços essenciais? Fornecimento de cheque, 12 folhas de cheque, tá? Extrato dos últimos 30 dias, você pode tirar dois extratos, você pode fazer quatro saques gratuito e transferência você pode fazer duas. Essas transferências é entre contas, tá? Não é transferência via DOC ou via TED, beleza? Se você escolher os serviços essenciais, você vai pagar apenas quando você ultrapassar esse limite, por exemplo. Você tem quatro saques disponíveis, gratuito, e você fizer cinco saques no mês, o quinto saque, ele fica por R$ 2,55, tá? Se você tirar mais do que dois extratos por mês, o terceiro é cobrado R$ 2,95. E a partir da terceira transferência entre contas, é cobrado R$ 6,85. Então, se você quiser esse daqui, você clica aqui embaixo, quero esse. E na tela seguinte, você vai só colocar uma data de débito, tá? Débito e vencimento, e clica em continuar. Na próxima tela, é só clicar em Lir e Aceito, digita a senha de seis números, e depois clica em Confirmar. A sua conta já está configurada, e agora você tem acesso a poupança, investimentos, cartões de crédito, se você quiser pedir, empréstimo, tá? Sem pagar mensalidade dessa conta. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, e a gente se vê por aqui nos próximos vídeos.